Beleza, alunos? Um exercício de mão direita e esquerda ao mesmo tempo com os alunos de teclado, beleza? Vamos lá, Fefe, mostra aqui pra mim. Você vai pegar primeira, segunda, oitava e com a mão direita, primeira, segunda, terceira, oitava, posicionar a mão aqui, ó, dedo, dó, ré, mi, fá, sol, dó, ré, mi, fá, sol. E vamos fazer isso aqui, ó, juntos. Vai e volta. Vai e volta, né, Fernanda? Fernanda, tá vendo pro pessoal ver direitinho? Tá. Legal, então vocês vão fazer isso até conseguir a velocidade que vocês conseguirem. Se conseguirem, acompanhem aqui. Já está excelente, ok? Conseguir fazer dó, ré, mi, fá, sol, dó, mi, ré, dó. Você vai pro ré, mesma coisa. Vai pro mi. Lembra que isso aqui não é escala, é exercício de... E volta pro dó novamente. Legal, pessoal? Dez vezes cada um desses. Começando no dó, depois no ré, depois no mi e volta. Isso é um exercício que tem que fazer muito pra conseguir independência das mãos, ok? E aí você vai conseguir tocar sempre assim. E aí outras coisas que vão acontecendo. Valeu, galera. Faz o exercício. Tchau. Obrigado.